Tô aqui. Ah, não, agora tá ligado o microfone. Peguei meu amigo. Peguei meu amigo ali, meu grande Vitor, mas hoje, mais uma vez eu sofro, o meu coração sofre porque o meu amigo Cleberson resolveu, o meu amigo Cleberson resolveu aparecer. Aêêêê, e aêêê. Assim. Assim. Agora acerta. Aêêêêê! Aêêêêêê. Essa música aqui, sabe o que ela quer dizer? Ela fala assim, ó. Fala, fala, bosta aí. Eu estou ligado em você. Cadê, ó? Estou ligado em você, agora é pra valer. Estou ligado em você, agora é pra valer. Eu só quero dizer um detalhe, Cleberson Mendes. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, Cleberson Mendes, que nós teremos agora, não vai mais, isso eu pulso. Não vou mais poder fugir? Vamos lá. Ah, você está de brincadeira, né? Ah, é aqui, prendeu. E agora, pera lá. Pronto! Essa foi nova. Aí, ó, já. Pronto! Caramba! Está aqui a dupla! Ô, louco, cara. Estamos presos por algemas! O negócio prendeu de verdade aqui, meu cabeção. Calma aí. Não, não, calma, calma que eu vou soltar. Calma, não. Relaxa. Respira fundo. Aê! Aê! Só os dois conseguem fazer. Pessoal, muito boa tarde. Eu tirei uns dias de férias. Não, você pode começar a dizer feliz 2023, tá? Porque você falhou na vez passada. Ah, eu falei na vez passada. Feliz 2023 para todos vocês, beleza? É isso aí, para você também. Saúde, paz, alegria, felicidade. Blá, 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 blá. Tudo aquilo que todo mundo fala. Gostei dessa música que você traduziu ali. Como é que é o negócio mesmo? Mostra aí. É, isso aqui é uma música... Eu acho que quem chegou a tocar essa música foi a Sandy. A Sandy e o Júnior lá. É, descobri... Ela faz assim, é... A Sandy e o Júnior lá. O que é 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 Só uma pequena demonstração Hoje vocês repararam, né? Clavinova, hoje fizeram nove Se não me falha a memória, é tema de filme também essa música Se não me falha a memória, se não estiver errado O pessoal vai escrever ali Gostei do mundo A Adriana comentou aqui A Adriana comentou que é tema do filme Grease Olivia Newton-John Olha, Gostei A nossa plateia é curta demais Fala sério, que orgulho Parabéns, Adriana Falando isso, a Adriana está pensando em adquirir um P515 ou um DGX670 DGX670 Acabou Não tem nada com o P515 DGX, ela canta Canta muito bem Ela precisa pegar agora o esquema Ah, ela canta também? Com o ritmo e começar a fazer tipo os playback Não se preocupar mais com a mão esquerda Como é esse banco, eu vou falar Eu tenho que trazer um WD pra ele De novo, eu falei pra você trocar Mas você não quis trocar, né? Adriana, se você canta É mais um ponto pro DGX670 670, mais fácil Porque tem entrada pra microfone Dá pra você tocar e cantar Vai ter efeitos pra sua voz De reverb, coros Além de simulações de sala Eu acho que é melhor você ficar no DGX Olha, e foi um lá pro Arnaldo Lopes Arnaldo Lopes, um abraço pra você Tá assistindo, tá curtindo Lá de Montes Claros Montes Claros Montes Claros Minas Gerais O negócio é o seguinte Começou 2023 É isso aí Começou 2023, o quê? Ó, nós estamos com três pianos fantásticos Depois o Victor Valendim Vai botar uns caracteres ali Uns negocerics Aqueles troços que insererics no chat No chatérix É, pra ficar todo mundo sabêndics Mussum versão 2? Não, não Do, o quê? Você, dá pra ser um Mussum Dos Trapalhões versão 2 Dois É, e mais clarinho CVP 809GP GP O nosso piano aqui Esse piano aqui Fantástico, extraordinário C185 Exclusivo Não tem mais 1,85m na Fritz Não tem mais esse modelo Esse modelo não tem Um som, uma qualidade Vocês escutam aqui Vê que maravilhoso E hoje nós estamos com o Cássio Com a parceria com a Berkstein Berkstein Exatamente Com a parceria com o Berkstein É, trouxemos um outro piano da outra vez Um piano Cadê a câmera? Kawaii Câmera 79 aqui, por favor Trouxemos um Kawaii Que era um piano híbrido E hoje trouxemos um piano da Cássio Também híbrido Já a gente fala dele, né? É Aí a gente vai mostrar algumas coisas Aí a gente vai mostrar como que ele funciona E o negócio é o seguinte Como que funciona a coisa? Funciona assim, ó Peraí, 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 peraí Peraí É que tava vermelho o sinal Vermelho? É, lá na mesa de som Saiu um vermelho lá Multiativo Agora vai, agora pode ir Peraí, peraí, peraí É, lá na mesa de som Peraí, peraí, peraí Peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Amém. 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 Eu falei, prepare os lenços e lençóis. Lençóis. Não, é, porque começam... Hoje vai ser bonito de ver a noite. Bom demais, hein? Não, bom demais. O legal foi o seguinte, nós combinamos tudo diferente. É impressionante a criatividade do meu amigo, o Maestro Pacheco. Impressionante. Nós combinamos tudo diferente. Saiu tudo ao contrário. Não era para começar com essa, mas tudo bem. Não era nem para ter tocado aquela música tema do filme. Mas tudo bem. É isso aí. Depois ele fica me entregando aqui. Falta, porque vai receber... Não vai ter final de semana, já sabe. A divertência também. A divertência. Emerson, eu cheguei e estava escutando que você estava preparando um tema orquestral estratosférico impressionante. Não vai chorar agora, né? Ah, tá. Nossa, você acredita que eu já tinha esquecido, rapaz? Vou até salvar o que está aqui, porque eu não sei nem... É? Deixa eu voltar aqui um piquinho só. Calma aí. Vamos lá. É, pois é, pois é, pois é, pois é. Ah, nem consegui lembrar. O tema que eu vou tocar aqui, eu acho que nunca foi tocado na nossa live. Então eu vou fazer essa música. Deixa eu só ver uma coisa. E olha que vai fazer quase um ano que nós fizemos as lives, hein? Vai completar um ano. É mesmo, hein? Mês que vem. Faz aniversário de um ano. É. Parabéns para nós, ó. Vamos lá. Esse tema que eu vou tocar agora é um tema muito conhecido. O nome dessa música é Amazing Grace. Esse clave nova, eu consigo fazer a instrumentação dele como se fosse realmente uma orquestra sinfônica. Então eu usei aqui alguns recursos para tentar aproximar, para tentar aproximar da orquestra do Rie, por exemplo. Então vocês vão escutar o som da gaita escocesa, o flautim e também toda a instrumentação. Ok? Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa antes de começar. Deixa eu falar uma coisa antes de começar, que eu li rápido aqui. A Sônia sabe até o dia que a gente começou, ó. Começamos no dia 17 de fevereiro. Caramba, Sônia. Iacreditável. Eu ia conferir em casa. Não, eu ia chutar dia 20. Porque eu sabia que já tinha passado da quinzena, mas eu estava na dúvida que dia que era, né? Dia 17. O bloquinho está encerrando, ó. Pode ver, ó. Está cheio. Informacion. Logo, logo. Um bom japonês, né? Informacion. Um bom japonês. Vamos lá, vai. Um bom japonês. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CHAMOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui, impressionante, atenção Elmer Alvarez abraço Elmer Alvarez Loreta Malandrino abraço pra você também essa turma está começando a entrar no nosso time de chat de todas as quintas-feiras, olha aqui Ruti Schwarzenegger abraço Ruti beijo o Luiz Alberto Borges Laura Horstland meu Deus você está percebendo que o troço está indo a Adriana está arrumando concorrentes ainda bem que ela tem o Figueiredo a Adriana tem o Figueiredo e o último aqui o Fernando René, o Fernando René é o nosso Fernando que está ali Fernando para de pensar no DGX 670 que já devia estar lá em Sorocaba maravilhoso porque é um instrumento imbatível para a categoria dele vou ser bem sincero é aquilo que a gente comentou da Adriana não tem o que pensar é o DGX eu sei que o P515 é um instrumento fantástico tecla de madeira é um piano incrível tem alguns ritmos dentro dele mas a versatilidade de uma clavinova e o DGX é uma clavinova portátil é uma clavinova portátil com certeza com certeza assim documento assinado carimbado no cartório reconhecido firme reconhecido isso aí top maravilha e hoje tocando nesse piano maravilhoso está aqui ainda disponível para você colocar não existe sala que não traduz a elegância bom gosto fascinação do que um piano de cauda quando você entra no ambiente você vê um piano de cauda o piano de armário é legal já legal legal tem um piano ali agora você chega e tem um piano de cauda faz a diferença é um negócio impressionante posso falar para você uma coisa uma coisa de assunto bem rapidinho acho que faz tempo que nunca eu não te vejo estou observando que você está com cabelo fazendo tratamento no laboratório para crescimento de cabelo isso tudo é um tratamento da minha linda a sua linda? não, minha linda ela é especialista meu Deus do céu tem moleza beijo, minha linda ai, ai, ai ó eu quero tocar um tema e esse tema vai ser especialmente para o Armando Andreasa de Caxias do Sul não, espera lá Armando Andreasa você percebeu? você sabe que Caxias do Sul é um distrito de Erechim sim, sim está tudo lá é um bairrozinho de lá o início da civilização a indústria metalúrgica é forte uma boa parte da indústria do Rio Grande do Sul está lá mas é um bairrozinho é um distritozinho lá de Erechim o berço da civilização que todo mundo já sabe é isso aí Armando um grande abraço não pergunta para ele se ele é de Caxias ou se ele é de Cacia Cacia como é que é? você é de Caxias ou de Cacia? Cacia o cara não conseguia falar o Gaúcho não consegue falar Cacias ele fala sempre Cacias então é isso é isso eu deixo você tocar vai olha a nossa logística ela fica em Espírito Santo e boa parte do tempo é o melhor 90% dos nossos instrumentos ficam lá eu não tenho aqui o DGX 670 apesar que nesse momento a gente não tem nem na logística está em falta na Yamaha está chegando no Brasil mas pretendo se eu tiver oportunidade eu trago um DGX para cá e a gente faz uma live com ele beleza? quem pediu foi o Walter Lobo grande abraço Walter vamos lá vou tocar a música aqui do Andreasa do Andreasa esse nome não dá para esquecer tipo o Rio Grande é nada boa noite boa noite boa noite ae tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto